Olá, você já parou para pensar que podem existir barreiras invisíveis e inconscientes que bloqueiam a sua permanência e felicidade nos relacionamentos? O primeiro passo para começar a compreender quais são elas é analisar a situação atual da sua relação com seus pais. Neste vídeo, vamos ver como a constelação familiar atua e influencia nos nossos relacionamentos amorosos. As relações amorosas estão ligadas com as primeiras relações que temos com os nossos pais. Enquanto o papel arquetípico da mãe é a nutrição, o pai cuida da segurança. Então, se por algum motivo trazemos, mesmo que inconsciente, alguma mágoa deles, seja pela sensação de falta de reconhecimento, distância emocional ou mesmo violência ou negligência, essa falta pode acarretar em um vazio interior, o qual a pessoa futuramente pode buscar preencher com alguém de fora, se submetendo assim a relacionamentos negativos. É preciso aprender a acalmar a fome de ser amado, acarinhado e acolhido, para não partir para o parceiro ou parceira com reivindicações infantis que remontam à relação com os pais. A carência da infância precisa ser resolvida, acolhida e integrada. Para conseguir quebrar estas falsas crenças, bloqueios e mágoas, é necessário o trabalho interno e autoconhecimento, tanto do homem quanto da mulher. Também é importante perceber e se libertar de padrões pessoais e de gerações passadas. Você já percebeu se entre os seus parentes existe algum padrão negativo que se repete com os casais da sua família? Lembre-se que você não precisa repeti-los. É importante compreender que ao buscarmos um parceiro ou parceira, estamos saindo da nossa família de origem e seguimos para a nossa iniciativa de criar nosso próprio sistema familiar. Mas isso não elimina o fato de que pertencemos ao nosso sistema familiar original. Sendo assim, os emaranhamentos existentes em nosso sistema de origem poderão influenciar fortemente nossos novos relacionamentos e sistemas familiares que criamos. Independente de qualquer experiência ruim que tenhamos passado, devemos sempre ter em mente que o objetivo maior de nossa vida para que ela faça sentido deve ser sempre nos tornar pessoas melhores. Desse objetivo de nos tornar melhores, nasce o desejo de buscar parceiros e parceiras de vida que nos completem, para que esse ciclo de amor e pertencimento perpetue. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando sai vídeo novo.